A polícia prendeu um casal suspeito de integrar uma quadrilha que oferecia o serviço de falsos fiadores de imóveis de aluguel pela internet. Os investigadores só chegaram a essas prisões aí, a essas pessoas, depois que uma imobiliária descobriu que um fiador nem sabia da existência de uma casa, que ele seria o responsável. O sonho de alugar um imóvel nas maiores cidades do país a um clique de quem não tinha sequer fiador. Tudo parecia legalizado, um serviço oferecido na internet, mas ali nada era verdadeiro. Nomes, documentos e até o próprio site eram falsos. Segundo a polícia, a quadrilha abordava pessoas de baixa renda e sem muito conhecimento para que emprestassem os nomes para um cadastro. Com os dados, os criminosos criavam escrituras de imóveis e comprovantes de renda falsos. Depois vendiam o serviço de fiador na internet. Eles produzem cadastros falsos, com patrimônios falsos, com dados falsos, para que esses cadastros sejam aprovados em instituições financeiras e imobiliárias para contratação de serviços. A investigação começou depois que uma imobiliária cobrou a dívida de um fiador, mas descobriu que ele não tinha renda. O homem nem sequer sabia da existência do imóvel, muito menos que seria o responsável financeiro. A polícia chegou até um casal preso em São Paulo, suspeito de participar do esquema. Outras duas pessoas foram indiciadas. A polícia tenta identificar o restante da quadrilha e levantar os locais onde os golpes foram aplicados. Mas por se tratar de um crime pela internet, os policiais acreditam que ele possa ter acontecido em todo o país. Os envolvidos com esse crime vão responder por associação criminosa e estelionato. Acarreta consequências para quem contrata esse tipo de serviço, que na verdade é uma forma fraudulenta de ludibriar empresas, imobiliárias, instituições financeiras, onde pessoas de boa fé muitas vezes acreditam nessa prestação de serviço e acabam prejudicando terceiros. E quem pratica isso, quem fornece esse nome para essa prática criminosa também vai responder pelo crime de estelionato. Para quem busca esse serviço pela internet, todo cuidado é pouco. A fiança e o fiador são circunstâncias necessariamente relacionadas à confiança. Alguém confia em você e por isso cede o imóvel em garantia de uma determinada dívida. Quando se rompe o vínculo da confiança e se transforma isso num negócio, o consumidor pode estar adquirindo um grande problema. Esse é só mais, mais um golpe aí que está na praça e que você precisa ficar atento, de olho.